O que é isso? Jogava o Flamengo e eu queria escutar Chegou, mudou de estação e começou a cantar Tem mais, com cisco no olho ali e vê-se assoprar Sem dó falou, sem dó falou, falou que por ela eu podia cegar Se eu tô, ai, um pulo, um pulinho, um instantinho no par Bastou, bastou durante dez noites e faz jejuar Levo, doutor, as minhas cuecas pra um bruxo rezar Uh, doutor, meu café na calça pra me segurar Se eu tô, ai, se eu tô bebendo dinheiro e venho me cobrar Doutor, doutor, a festa da porta ainda manda sentar Depois, seu culto de emprego que é pra melhorar E é só pra melhorar Dê só, doutor, convida a mãe dela pra ir embora Tchau, 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 tchau E aí 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 Se eu peço queijou, mas vai deixar saudar Calor Mas deixa de casaco pra me atazanar E ontem, doutor, doutor Sonho do domingo mandou eu jogar A noite No burro, doutor, foi Me deu na cabeça centenia e humilha Eu quero me separar, doutor E aí E aí Aê, Jô Ô, sensacional João, por favor, aproveitando aqui, apresente daqui pra lá, assim Para as câmeras poderem visualizar direitinho No saxo No saxo e na flauta, Marcelo Martins Aê, beleza Obrigado No tropete flugelhorn, Bruno Santos No trombone, Aldivas Na percussão, Armando Marçal É, Marçal Na bateria, Kiko Freitas Na guitarra, Nelson Faria No baixo, Ney Conceição Muito bom Na voz, João Bosco Homem Serginho